Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, me chamo Luciana, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa um joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Hoje eu quero ensinar para vocês uma dica que eu vi aqui no youtube mesmo, leite condensado caseiro. Eu já fiz uma vez e estava lembrando e vou passar para vocês hoje. São apenas três ingredientes, super fácil, rápido e barato. Quem que não gosta, né? Pessoal, não é porque eu estou de reeducação alimentar que eu não vou gostar de um docinho, né? Um docinho todo mundo merece. Para fazer essa receitinha, a gente vai precisar de duas xícaras de açúcar, cristal, duas xícaras de leite em pó, um leite em pó de boa qualidade, né? Não precisa ser leite neio. E uma xícara e meia de água que eu usei para medir essa xícara aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai levar a água e o açúcar. Vou deixar ferver. Assim que ferver, eu volto, tá, pessoal? Porque vai resolver esperar aqui. Já volto com vocês. Então, enquanto tá fervendo aqui, pessoal, como que tá aí os casos de coronavírus? Como que tá a pandemia aí? Tá diminuindo? O comércio voltou? Eu, aqui na minha cidade, tinha progredido para ir para as quatro horas. Ficou uma semana, né? Mas, infelizmente, teve que voltar a ser das dez às duas. Tão difícil, né? Para os comerciantes. Aí, gente, a gente tem que se conscientizar, né? Mas, vamos orar, né? Que essa fase vai passar aqui, isso vai acabar. Amém? Pessoal, olha, a água já ferveu. Agora, o que a gente vai fazer? Então, agora, gente, a gente vai colocar a água quente aqui. O leite em pó. Vamos bater por dois minutos. Olha, pessoal, tá meio mole. Porque tá quente, né? Então, agora, eu vou pôr nesse refratário. Tem que ter uma cremosinha. Também cremosinha, ó. Tá vendo? Então, agora, eu vou levar para a geladeira. Vou pôr no freezer. Para daqui duas horas eu voltar e mostrar para vocês como vai ficar. Pessoal, já se passou duas horas. Vamos ver como está. Ó, forma essa pelinha, tá vendo? Essa espuminha. Aí, você arranca se você quiser. Senão, você pode deixar. Só que toda vez que você deixar na geladeira, ela vai formar. Então, eu prefiro arrumar. Mamãe? Papai? Não sou papai, só mamãe. Olha a textura, gente. E ainda vai engrossar mais, viu? Quanto mais tempo na geladeira, mais grossinho vai ficando. E fica um gosto igual àquele que a gente compra. Dá para você fazer toda a receitinha que vai leite condensado. Então, pessoal, eu vou ver se eu faço uma receitinha, um bolo, alguma coisa e venho mostrar para vocês com esse leite condensado caseiro, barato, fácil e rápido de fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para você que acabou de chegar, se inscreva no canal, deixa um joinha e ativa o sininho. Vamos dar tchau, Laura? Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo! Tchau! Tchau!